Olá, doutores, doutores, cá estamos nós nesta quarta-feira, dia 25 de fevereiro do ano 2015, na quarta e última hora do Encontro Mercado. E como fizemos toda a manhã, iríamos ter, e vamos ter, sim senhora connosco, a doutora Cristina Ferreira, que nos vem falar um pouco sobre o Dia Europeu da Fala. No dia 6 de março de 2015, o curso de Terapia da Fala da Escola Superior de Saúde, do Instituto Politécnico de Setúbal, irá comemorar o Dia Europeu da Terapia da Fala. Ana Cristina Ferreira é terapeuta da Fala no Hospital de São Bernardo, Serviço de Medicina Física e Reabilitação e docente do curso de Terapia da Fala da Escola Superior de Saúde, Instituto Politécnico de Setúbal. Seja bem-vinda, doutora Ana Cristina, mais uma vez a estar connosco. Bom dia. Muito bom dia, senhora Cássia. Bem-disposta. Sim, senhora, bem-disposta. E é um prazer estar aqui convosco. Com todo o prazer. Pelo menos foi os nossos ouvintes que estavam eufóricos por saber então o que é que se vai falar aqui sobre o Dia Europeu da Fala. Sendo assim, em que consiste então o Dia Europeu da Terapia da Fala? Então, o Dia Europeu da Terapia da Fala foi um dia que se criou desde... Foi criado em 2004. Portanto, desde 2004 tem sido comemorado no dia 6 de março. Ele foi criado pelo SPLOL, que é o Comitê Permanente de Ligação dos Terapeutas da Fala em toda a Europa. E o facto de se criar este dia prendeu-se com a necessidade de consciencializar o público em geral para a profissão de terapeuta da fala. Então, todos os anos, no dia 6 de março, se comemora então o Dia Europeu em toda a Europa. E em cada ano ele é dedicado a um tema específico. Este ano, nós iremos celebrá-lo e assim como todos os nossos colegas pela Europa irão celebrar este dia, cujo tema será as perturbações adquiridas da comunicação de origem neurológica. E que tem a ver com as sequelas ou as consequências dos acidentes vasculares cerebrais, dos traumatismos crânio-encefálicos e também de outras doenças que afetam o sistema nervoso central. E sendo assim, então quais são as perturbações da linguagem e fala adquiridas de origem neurológica, como disse há pouco? Então, eu como disse, as causas mais frequentes são os acidentes vasculares cerebrais, que costumamos chamar de AVCs. Que curiosamente as pessoas apercebem-se que ficam com a boca de lado e depois há uma dificuldade em articular palavras, é isso? Sim. Ou percebe também não lhes dá ordem suficiente para tal? Isso mesmo. Portanto, é esse, quer na dificuldade em articular, quer na dificuldade em programar, em processar a linguagem. Também os traumatismos crânio-encefálicos, como tinha dito. E o que é que pode acontecer? Podem surgir, então, de acordo com a característica, as afasias, as disartrias, as apraxias do discurso, que qualquer um destes problemas afeta a comunicação. Já, eu penso que já aqui falámos... Falámos vagamente sobre toda esta situação e o porquê e qual, aqui, o papel principal do terapeuta da fala para tal. Mas falou-me aí em afasia, disartria e apraxia do discurso. Fala um pouco, dê-me um pouco em palavras pouco do que estes termos mais técnicos. O que é que se pode entender por afasia, a disartria e a apraxia do discurso? Então, qualquer uma destas situações são perturbações que são identificadas pelo terapeuta da fala e que são os sintomas, podem ser sintoma da lesão ocorrida ao nível do sistema nervoso. De acordo com as características que manifestam, assim, damos estes diferentes nomes. Estas perturbações podem surgir isoladas ou em conjunto, dependendo do que aconteceu à pessoa, do acidente que teve. No caso da afasia, trata-se de uma perturbação da comunicação, por uma lesão numa área específica do cérebro que é responsável pela linguagem, pelo processamento da linguagem, e pode causar dificuldade em falar, em compreender, ler, escrever, mas por norma não irá afetar a parte intelectual da pessoa. Estas pessoas continuam a ser as mesmas e, tendo esta dificuldade, continuam a pensar da mesma forma, a agir dentro da sua família da mesma forma. Nestes casos, a pessoa ficará com dificuldades em lembrar-se de nomes, em construir frases adequadas, em compreender o que se lhe diz, em ler, escrever ou até mesmo repetir o que está a ouvir. No caso da disartria, é uma situação ligeiramente diferente porque temos uma perturbação que é motora e sendo uma perturbação motora, ela vai envolver alterações a nível da musculatura, da musculatura das estruturas que depois nos permitem falar e, como a senhora Cássia dizia há pouco, aquela dificuldade em reduzir os sons. Sim, esses músculos podem ser os músculos dos lábios, da língua, até das pregas vocais e até os músculos do tórax e do diafragma, que depois também interferem na parte da respiração e no controle entre a respiração, a fala. É comum também na disartria encontrarmos essa dificuldade entre a respiração e a fala. Nestes casos, as pessoas apresentam fraqueza, rigidez ou rigidez a nível muscular e a fala torna-se muito laboriosa, muito trabalhosa, imperceptível e o próprio também tem essa consciência. É isso e eu também lhe chamar a atenção. O próprio doente acaba por se, como é que é dizer, cansar e enervar porque quer espremer e não consegue, porque quer e sabe aquilo que quer. Curiosamente, parece que na mente dele está ali aquilo que ele quer dizer, mas que não consegue partilhar com os outros. Isso mesmo, tem consciência. Portanto, não é só a pessoa que está a ouvir, mas também o próprio tem consciência da sua dificuldade. Relativamente a outro quadro, que é a apraxia do discurso, é uma perturbação que se deve a uma dificuldade, não neste caso na execução do movimento, mas sim na planeação e programação dos sons específicos para a fala. Neste caso, podemos encontrar dificuldades em produzir um som específico dentro das palavras da nossa língua. A pessoa terá dificuldade em planear e programar um determinado movimento para sons específicos. Tendem a fazer procuras de posturas articulatórias até conseguirem acertar. É frequente fazer em trocas de sons, sobretudo no início, fazer em trocas ou terem grande dificuldade de iniciar o discurso. Portanto, qualquer um destes quadros pode acontecer por lesão a nível do sistema nervoso central. Claro, são situações adquiridas na vida adulta e que podem acontecer com qualquer pessoa. Nós podemos detectar com facilidade ou o terapeuta da fala aqui é mais importante nesse sentido? Claro que qualquer pessoa percebe a dificuldade no caso de uma situação que surge, imprevisível, num familiar, podemos detectar essa dificuldade, porque percebemos que está a falar de forma diferente. Esse até é um dos critérios que é frequentemente divulgado para acionar a chamada via verde do AVC, no caso dos AVCs. No entanto, o terapeuta da fala terá um papel muito importante, quer no diagnóstico, quer depois na reabilitação dessas situações. Isto quer dizer que se algo acontecer, quando nos dirigimos ao médico de família ou porque acabamos de ir a uma unidade de saúde, fomos logo aconselhados e enviados para o terapeuta da fala. Sim, assim deveria ser. Ah, assim? Deveria ser. Isto é. O que muitas vezes não acontece é isso, doutor? Provavelmente não acontece. Provavelmente. Bem, podem acontecer várias situações. Em casa, antes de recorrer a um profissional de saúde, a pessoa pode ficar à espera que passe. O que não deve. Claro. Porque pode agravar. Com certeza. É curioso e é corrente dizer-se que quem teve um início de um AVC, repetira-lhe várias vezes e muitas vezes, olha, teve vários episódios, olha, isto foi um início de, olha, deu-lhe novamente. Pode acontecer, doutor? Sim, claro que uma pessoa que já teve um, se não tratar os fatores de risco, tem probabilidade de voltar à conta. Porquê é que se diz que a pessoa que deu a primeira vez um AVC facilmente tem vários? Porque tem características para ter esse AVC. Claro que terá que ter mais cuidado, que não tinha, provavelmente. Terá que ter um cuidado, a partir de agora, muito, quer o próprio, quer os profissionais de saúde, recorrendo a profissionais de saúde, não é? Tem que ter mais cuidado para controlar os fatores de risco. Porque nós sabemos que existem pessoas que terão mais fatores de risco do que outras. Sendo assim, então aqui o papel do terapeuta da fala é muito importante para esta reabilitação? Claro, o terapeuta da fala faz, é o profissional que se dedica às questões específicas da comunicação, portanto, daquilo que nós aqui falamos. Embora os familiares notem, os médicos também notarão e outros profissionais de saúde, mas depois será o terapeuta da fala que, através das avaliações que vai fazer, a avaliação desses casos, com testes específicos, em que vai fazer, pedir às pessoas determinadas tarefas específicas, quer de linguagem, quer da fala, poderá fazer, então, o diagnóstico destas situações específicas. A reabilitação é diferente dependendo, seja uma apazia, seja uma disartria, seja uma apraxia do discurso. Claro que depois não basta só fazer essa avaliação. O terapeuta da fala, juntamente com o próprio doente, com a sua família e com outros profissionais, terá que fazer um plano de reabilitação na área específica, tendo em conta as informações que ele recolheu, as necessidades das pessoas, que podem ser diferentes, não é? E irá trabalhar esse programa, utilizando, tentando recuperar ou ultrapassar as dificuldades que a pessoa tem, pegando também naquilo que a pessoa mantém preservado, ou seja, que não tem dificuldade. E, em alguns casos, as situações são tão graves, os AVCs são tão graves, que é necessário criar e desenvolver, juntamente com as pessoas, com os familiares e com quem o rodeia, estratégias alternativas à comunicação. São tratamentos ou acompanhamentos demorados, não só? Sim, são acompanhamentos demorados. Porque, muitas vezes, tanto os familiares como o próprio doente, acaba por estar saturado, ao tretir constantemente, ao terapeuta da fala, e eu só consigo ainda dizer uma palavra, ainda não consigo, mas eu sei que consigo, mas, afinal, qual é o resultado? E, muitas vezes, há o desespero e a familiar, andamos ali constantemente, esperar horas infinitas, depois tem, depois não tem, como há pouco até dizia, deve-se ter, e há muitas vezes não se tem o terapeuta da fala. E isso, às vezes, também pode agravar um pouco a situação. Sim, pode agravar. Claro que, se não tiver o terapeuta da fala, muitas vezes a pessoa e a família sentem-se muito perdidas, não sabem o que é que há de fazer, não conhece a situação, porque é que ficou assim, não valoriza competências residuais que ficaram, porque nem tudo vai correr mal. Há muita coisa que ainda lá ficou, não é? Claro. E temos que puxar por isso. E, relativamente à questão de se saturar pelo facto de andar em terapia da fala, isto depende muito da atitude do terapeuta. Nós, na Escola Superior de Saúde, no curso de terapia da fala, temos todo o cuidado em formar terapeutas da fala, que, desde o início, façam avaliação dos casos criteriosa, e façam um contrato com as pessoas, tornando muito clara a ideia de prognóstico que existe para aquela pessoa. Portanto, não podemos estar a imaginar e estar a criar determinadas ilusões. Portanto, é mais fácil falar a verdade, dizendo a verdade, porque isto é sempre falada. Isto vem de quem vier, é sempre falada. Mas dizer, olha, é para durar, é para não durar, consegue, está a recuperar. Portanto, estar sempre a dar a conhecer, o terapeuta estar a dar a conhecer, tanto ao familiar como ao doente, que as coisas estão a progredir ou não. Ou não. Serão importantes. E, quando não é possível voltar a ser o que é, que dificilmente será possível, há sempre forma de aprender a lidar com a nova situação que temos à frente. É criar uma nova vida? É isso que quero dar a entender, Ana? Sim, é criar uma nova vida, e buscar as raízes da vida que já tínhamos, não é? Porque não nos desligamos disso. Já agora, e antes de dar continuidade, aqui é o guião que eu tenho para lhe falar, eu penso que muitas vezes seria bom, e do outro lado temos ouvintes que gostavam de perguntar, porque muitas vezes diz-se, ele teve um AVC, pode-se considerar que é uma das partes do cérebro que morre, ou são células que morrem, as pessoas dizem, olha, ficou afetada, apanhou ali, o médico diz, foi uma parte do cérebro, e afetou-lhe a coisa, não há recuperação, morreu algo dentro do cérebro, não morreu algo, simplesmente algumas células, não é? Sim. Escuta um pouco, órgão ou não, quem sou eu para falar um pouco sobre isto, não é? Pronto, quando acontece um AVC, por falta, o acidente vascular cerebral, deve-se a um problema de, em que ocorre uma falta de irrigação sanguínea, sanguínea no cérebro, isso vai fazer com que determinadas células acabem por perder a capacidade que tinham durante os anos da vida do sol, e tendo essa dificuldade de se regenerar, determinadas funções que estavam muito centralizadas naquela região do cérebro, onde foi afetada, acabam por não ter tanto desenvolvimento. Perdem a sua competência, perdem a sua capacidade. É verdade. Claro que nós procuramos, por um lado, recuperar, por outro lado, compensar. O cérebro, ainda hoje, apesar de todo o desenvolvimento da ciência, ainda hoje, é algo... Eu penso que é algo que não se consegue entrar dentro dele, como deve ser, não é? Já se consegue no coração, num pulmão, mas, quando a cérebro ainda não se consegue tanto, não é? Mas vai-se dando passos, o que é muito importante para isso, não é? Sim, sim. E sendo assim, cá está, o que muitas vezes as pessoas se percebem, é que realmente a pessoa teve ali algo naquela parte do cérebro, e pensam que muitas vezes os químicos são o suficiente para desenvolver, ou para criar, fazer com que essas células comecem-se a procriar novamente. O que não é assim, tem que haver um desenvolvimento, é aqui, em relação à terapia. Portanto, o terapeuta ajuda a que a pessoa puxe um pouco pelo seu cérebro, e comece a trabalhar aos poucos. e aí sim, e não os químicos não são o suficiente para tal. Sim, sim. Não é assim, sim. Não é assim, sim. Não é assim que vai fazer com que a pessoa fale, e que os músculos comecem a mexer por eles, não é? Não. Tem que haver estimulação. E aí está o papel dos terapeutas. Sim, sim, sim. E também doem-se, sim depois à família ou ao cuidador. Família ou ao cuidador, porque temos pessoas que podem estar mais afastadas da família, mas há sempre alguém que cuida delas, não é? Claro. O familiar é importante aqui nesta situação? Extremamente importante. Mais ainda que o terapeuta. Sim. As indicações do terapeuta, porque ao fim e ao cabo está mais junto ao paciente, não é? Sim, sim. Conhece melhor. Pode muitas vezes ser um co-terapeuta, para o terapeuta da fala. Ajuda-nos bastante, não é? E nós cada vez mais temos pessoas que imigrantes e acontece frequentemente chegarem-nos pessoas com AVCs que eram bilíngues porque falavam a sua língua materna e depois vieram para Portugal e aprenderam a nossa. E quando acontece um AVC, frequentemente a segunda língua é perdida totalmente. Então, eu tenho casos de estrangeiros que vivem em Portugal e as esposas são... Eu não domino o ucraniano, russo, há alguns dialetos da Guiné e é muito importante a família. É um elemento extremamente importante. Então, setor, cinco conselhos que gostaria de transmitir aos cuidadores ou familiares das pessoas que vão a estas perturbações para promover a tal comunicação do seu familiar. Bem, é importante facilitar a comunicação destas pessoas. Por isso, é essencial que os familiares ou o cuidador ou os cuidadores tenham em atenção um conjunto de aspectos que vão facilitar a expressão e vão ajudar também na reabilitação. É importante manter uma conversa que seja adulta e natural, portanto, não infantilizada. Ah, é que eu ia chegar, doutora. Explico um pouco às pessoas o que é. É aquele género. Fala lá, aprende, diz lá, olha. Se calhar é mau fazê-lo. Claro. Estamos a gesticular e em vez de dizer, diz lá, olha. Sim. Talvez encaixe mais depressa no cérebro. Sim, é mais natural. É e quero que deixe de ser o infantil. E até porque as pessoas normalmente não gostam que as tratem de forma infantil. Claro, porque ele diz, eu já disse, eu já consegui, mas há pouco dizias melhor a palavra, diz outra vez. Isso às vezes não faz ali um choque entre o doente e o familiar. Sim, pode fazer um choque, pode. Portanto, e nós também temos atenção, estamos atentos a isso e vamos chamando a atenção ao familiar, à atitude que ele vai tendo, até porque percebemos, é importante que o familiar esteja nas sessões de terapia da fala, para nós também percebermos e irmos mediando a interação que eles vão fazer. Vocês são quase uns psicólogos, porque estudam o doente, mas acabam de estudar o familiar, a forma como é que ele lida com o doente, o familiar doente, não é? Sim. Não, não somos psicólogos. Também precisamos dos psicólogos para nos ajudar, às vezes, a fazer parte desta equipa, mas temos formação em determinadas áreas que nos permitem... Vocês conseguem compreender a forma como o familiar está a lidar com o paciente, não estamos a dizer que o trate mal, mas a forma como deve encaminhar as coisas e não forçar muitas vezes para que ele, não, agora olha lá, tem aqui 5 minutos, vamos sentar, vamos aprender, vamos falar, não, tu tens o seu limite, tu tens a sua forma de estar, tu tens o seu tempo para fazê-lo. Sim, e é importante a naturalidade, a forma como comunicavam antes, que continua a ser dessa forma, porque a comunicação não é só aquilo que se diz, não são só as palavras, é também a melodia, é também o não verbal, e a relação que as pessoas já tinham antes vai se continuar, vai facilitar, é frequente que as pessoas entendam muito melhor o seu familiar, às vezes, do que nos entendam a nós. quando têm dificuldades de compreensão, e tem a ver com estas características, com o facto de existirem outros aspectos da comunicação, aqueles já estão muito habituados com o seu familiar, e que connosco, às vezes, ainda não estão. Claro. Numa fase inicial. Qual é a relação aqui de postura com o problema da fala? Qual a relação? Sim, da postura que se deve ter. Ah, certo. É a pessoa que tem que estar bem sentada, é a pessoa que tem que estar numa pose, de maneira a que possas gesticular bem, e eu sei que isso é importante também, porque isso também conta connosco, sem ter esse problema. Claro. Há pouco falámos nos problemas que afetam os músculos, no caso a disartria. Se as posturas que as pessoas tomam, e porque têm alterações musculares, muitas vezes tendem a fazer ou excesso de tensão, ou tendem a tomar posturas mais flácidas, ou seja, mais moles, claro que isso não favorece, depois, toda a parte do fluxo expiratório, que é importante para a fala, toda a harmonia. Quer dizer que aqui a respiração também é importante, também é em cima a respirar. Sem dúvida. Sem dúvida. A respiração, depois a força, a harmonia da força ou da tensão muscular que precisamos para produzir o som fundamental da voz, e depois toda aquela articulação que é feita na parte mais superior do trato focal, que tem a ver com boca, lábios, claro que a postura vai influenciar isso. Isso é bastante importante, não é? E por outro lado, que medidas pode tomar o cuidador para se fazer entender na relação com estas pessoas? Se calhar já abrangemos aqui um pouco mais, mas qual é o importante que é, para já, ser verdadeiro com a pessoa, a maneira de lidar. Não fugir à maneira como lidava com ela antes de acontecer alguma coisa, não é? Pode ser, sim. E depois? Depois existe um conjunto de aspectos que temos que ter atenção. Estas pessoas sedantes conseguiam estar num local com muito ruído, conseguiam ouvir a conversa, conseguiam falar e ouvir televisão, e isto torna-se muito mais complicado. Portanto, temos que, se calhar, quando queremos falar com a pessoa, quando queremos, com todas as dificuldades que existem, procurar lugares mais calmos, sem grande ruído de fundo, usar alguma expressividade na voz, lá está, aqueles aspectos que vão para além daquilo que se quer dizer, que é a característica da voz, a sua expressividade. Depois, do ponto de vista do conteúdo, a linguagem é mais simples, as frases mais curtas, com pouca informação. Cada frase é que tem uma informação, não mais. Mas não fazer muitas perguntas ao mesmo tempo. Porque acaba por fazer um baralhar. Uma razão, sem dúvida. Podemos ter que repetir de forma, e muitas vezes a nossa repetição, nós, eu própria, enquanto terapeuta da fala, quando estou numa sessão com estas pessoas, ou quando estou a conversar com elas, quando faço, quando percebo que tenho que repetir, é porque se calhar eu não utilizei, eu não agi da forma mais adequada para aquela pessoa. Portanto, ao repetir, eu tenho que me consciencializar que a forma, como o disse da primeira vez, não foi adequada. Portanto, eu tenho que ali alterar algumas nuances da maneira como falei com aquela pessoa. Claro que depois tenho que controlar, como eu já falei, a velocidade do discurso. Portanto, pausado, a naturalidade que já falámos aqui, e depois recorrer, muitas vezes é preciso correr aos gestos, muitas vezes é preciso recorrer a objetos ou às coisas que rodeiam a pessoa para lhe dar hipóteses de escolha, para conduzir, às vezes, para um determinado tópico. Quando a pessoa quer falar connosco e fica muito bloqueada porque não encontra as palavras ou porque não consegue começar a falar, é muito importante nós identificarmos o tópico. E isto é uma das primeiras coisas que fazemos com os familiares. Às vezes fazemos uns caderninhos de comunicação, onde põem as fotografias dos familiares, onde põem as rotinas do dia, porque se a pessoa identificar que é sobre aquilo que quer falar, a partir daí já se torna tudo mais fácil para todos. Esta dificuldade tem a ver com a audição, porque muitas vezes o familiar diz assim Oh, doutora, acho que há aqui qualquer coisa. Eu falo e ele não me ouve. Às vezes não é bem assim. Não. Claro que... Às vezes ele está nem num mundo que não é o presente. O que ele não consegue é descodificar aquelas palavras. Mas não tem nada a ver com a audição. Não tem a ver com a audição. Mesmo a estar elevando também o som da televisão que eu não estou a ouvir bem. Não é bem assim. A não ser que a pessoa já tenha problemas auditivos que não tem nada a ver. Pronto. Mas muitas vezes o familiar é que diz. Fala com ele, não me liga. Passa a cartão. Parece que não está aqui, não está presente. Não tem a ver com a audição. Não tem a ver com a audição. Não precisamos de gritar nem de falar mais alto. Isto pode ter a ver com a dificuldade que a pessoa tem. É como se estivesse a ouvir outra língua que não conhece. Ou então, muitas vezes, com os estados emocionais que esta pessoa... em que está. Porque logo na parte pós... na fase pós-aguda, após ter um AVC, muitas vezes a pessoa pode ficar deprimida por várias razões. E todo esse... e fecha-se dentro de si própria. Portanto, e esta... quando o familiar nos diz isso, nós temos que ter muita atenção. O que é que se passa? E muitas vezes falamos com os outros profissionais que fazem parte da nossa equipa, os médicos, os psicólogos... E tentamos perceber o que é que se passa. Porque muitas vezes é preciso também, com todas estas dificuldades, que a pessoa seja acompanhada por um psicólogo. Ou que faça medicação antidepressiva também. Ser terapeuta da fala, como é que se começa este tratamento? Começamos do zero ou tentamos reavivar um pouco aquilo que existe na mente? Está a entender onde eu quero chegar? A criança vai aprendendo com aquilo que vê e com aquilo que ouve. A pessoa que teve um AVC ou qualquer destas situações que lhe perturbou um pouco a fala, terá que se lhe começar a ensinar? Terá que se lhe tentar avivar aquilo que ainda... saber aquilo que ainda existe dentro da mente? Ensinar, não diria. Porque nós não conseguimos ensinar nada que a pessoa... Já aprendeu. Sim. Portanto, estas perturbações adquiridas, cujo dia europeu irá comemorar este ano, têm a ver especificamente com isso. E nós, enquanto terapeutas, e também é o papel que é a atitude que passamos aos familiares, nós temos que conhecer aquela pessoa, não só o problema que ela teve, mas enquanto pessoa. Os seus gostos, os seus interesses. E aquilo que vamos estimular é aquilo que ela era capaz de fazer. Portanto, eu não lhe vou... Nós temos analfabetos. Portanto, a linguagem escrita não pode ser uma forma de estímulo. Portanto, não vai ser utilizada. Não vai ser utilizada. Ou pessoas que não faziam grande uso da linguagem escrita. Os analfabetos funcionais, que sabem escrever ou ler, mas muito pouco. Portanto, o papel aqui é o de estimular. Não vamos ensinar nada, temos que respeitar o que a pessoa era antes de ter tido o AVC. E depois, nesta estimulação, vamos apostar que o seu cérebro consiga arranjar formas alternativas de fazer este processamento. Vamos ver se as outras células conseguem ocupar-se desta função. Ou, às vezes, vamos ver o que é que, em termos da lesão, isto já em termos fisiológicos, o que é que vai regredindo, o que é que vai reduzindo e o que é que vamos pôr entre... O que é que se vai conseguindo fazer em termos do sistema nervoso. Sendo que nós não estamos preocupados com isso. Vamos estar preocupados é com a atitude da pessoa, com o seu comportamento. Aquilo que já consegue fazer. As estratégias que eu lhe vou dar para que ela consiga fazer. Porque a terapia da fala, nestes casos, passa muito por dar estratégias de estimulação. E depois a família vai aprender e o próprio até vai aprender. Quando eu pergunto assim a uma pessoa, então, que dia é hoje? Como não consegue dizer rapidamente o dia da semana, já é muito frequente eles fazerem o discurso automático e dizerem assim, segunda, terça, hoje é quarta. Curiosamente. Eu via só dizer quarta e acabo por ir buscar os dias da semana para tal. O que quer dizer que também é um bom estímulo. Sim, sim. Porque acabam por saber que existe... O uso da linguagem automática. O que é que o Departamento de Ciências da Comunicação e Língua, a gente da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal, programou para a comemoração do Dia Europeu da Terapia da Fala. Então, o Departamento, ou seja, o curso de terapia da fala da Escola Superior de Saúde do Politécnico, já assinalou este dia, noutros anos, em anos anteriores, através de vários eventos. Já foram feitas ações de sensibilização, isto dependente dos temas, não é? Porque cada ano há um tema. Foram feitas, então, ações de sensibilização, divulgação da terapia da fala ao público, rastreios de perturbações da linguagem, na criança, de voz, na criança e no adulto, aqui na nossa cidade de Setúbal. E também já foram realizados alguns colóquios na Escola Superior de Saúde. Este ano, indo em contra ao tema específico, que são as perturbações adquiridas da comunicação de origem neurológica, será realizada uma palestra, que contará com a participação de dois colegas, terapeutas da fala, o terapeuta José Fonseca, da Faculdade de Medicina de Lisboa, e a terapeuta Inês Rodrigues, que nos vão falar de dois temas muito específicos. Isto, portanto, no dia 6 de março, a partir das 14 horas. Os temas são a trombólise e a fasia, que é, sim, um nome muito grande. A trombólise é um tratamento médico que é feito logo após os primeiros sintomas de um AVC, com o objetivo de restabelecer o fluxo sanguíneo cerebral de uma artéria que possa estar obstruída e possibilitando, desta forma, a mudança da história natural do AVC. Aquilo que iria acontecer porque há um impedimento de fluxo sanguíneo a uma determinada área do cérebro pode reduzir-se em termos de sintoma porque é feito este tratamento da trombólise. Nós, aqui, na unidade AVC do Hospital de São Bernardo, temos e fazem-se estes tratamentos desde que os doentes cumpram um determinado critério. Este critério tem, sobretudo, a ver com o tempo de chegada ao hospital. Daí o AVC ser uma urgência e uma emergência. E logo há acompanhamento, logo, também, da nossa parte. Sim, sim, há acompanhamento, logo, da unidade AVC, em termos dos neurologistas, do pessoal, da unidade. Ou seja, quando uma consequência que poderia ser muito grave e trazer àquela pessoa problemas muito complicados, portanto, este tratamento da trombólise pode diminuir. Como eu estava a dizer, e nunca é demais reforçar aqui esta ideia, de que cabe ao próprio e às pessoas que o acompanham quando estão em casa ou no local onde estiverem e quando sentem estes primeiros sintomas, que ainda há pouco a Cássia falava, a assimetria da face, a falta de força num dos lados do corpo, a dificuldade em falar. Portanto, cabe a estas pessoas contactarem, então, o INEM, que depois fará o encaminhamento para a tal unidade AVC e permitirá, então, que seja feito este tratamento de trombólise. Este nosso colega irá falar, então, sobre este tema e a afasia. Depois, a terapeuta Inês Rodrigues irá falar sobre a neuromodulação e a afasia, que este termo está relacionado com um tipo de tratamento que tem sido utilizado ultimamente para pessoas com a afasia e não só para casos agudos, mas também para casos crónicos, pessoas que já têm a afasia há alguns anos, que é uma estimulação magnética transcraniana que tem como objetivo estimular determinadas áreas do cérebro. Voltamos, então, às áreas do cérebro. Portanto, neste caso, será uma estimulação magnética transcraniana, através da caixa craniana, e que, portanto, para estimular essas áreas de forma a melhorar as competências linguísticas. Claro que estas pessoas terão que também fazer a tal estimulação, junto também com o terapeuta da fala. Muito bem. E a quem é que se destina esta palestra? Também poderá estar a população presente? Sim, claro que pode. Esta palestra, os temas são mais específicos, mas qualquer pessoa poderá estar no dia 6 de março, na Escola Superior de Saúde, no Instituto Politécnico, a partir das 14 horas. Claro que as temáticas são mais viradas para os terapeutas da fala, também para estudantes de áreas de saúde e educação, mas todos os interessados nesta temática, das perturbações adquiridas, da comunicação de origem neurológica, serão bem-vindos. Para tal, têm que se inscrever, não é? Sim, sim, sim. E para qual é a forma? A inscrição é livre, portanto, não há nenhum pagamento. Terão que se inscrever através do site da escola. Para estarem presentes. Sim. Ou então, através do mail da pessoa que é responsável pela organização dos nossos eventos, que é ana.esteves.ips.pt Para o fim, diga-me uma coisa, quais são os benefícios de demorar, afinal, este dia europeu da terapia da fala? Há benefícios para tal? Sim. Nós temos percebido que a celebração deste dia europeu da terapia da fala tem aumentado a consciência pública acerca das diversas perturbações da comunicação, assim como o papel da terapia da fala. Portanto, eu estou aqui hoje a falar consigo e estou, de certa forma, a falar nas perturbações e a falar também na nossa profissão, no papel do terapeuta da fala. E é importante dar a conhecer as pessoas, não é? É só porque houve um problema qualquer de saúde, mas que deixou de poder falar como deve ser e que pronto, o médico diz, olha, isso agora vai com o tempo. Não. Existe terapeuta da fala para esse fim, não é verdade? Sim. Por outro lado, também, este evento, este dia europeu, permite ou dá-nos oportunidade de promover-nos trabalhos feitos no âmbito da terapia da fala, tanto a nível nacional como a nível internacional, trabalhos de carizho científico e todos os terapeutas, é muito gratificante saber que todos os terapeutas da fala da Europa têm este objetivo em comum e, em conjunto, trabalharem para a promoção da saúde, do bem-estar das crianças, adolescentes, adultos, com perturbações da comunicação em toda a Europa. E que este ano nos vamos dedicar especificamente a esta área que, para mim, em especial, é tão gratificante as perturbações adquiridas da comunicação. Então, quando tentam mostrar qual o papel do terapeuta é aceito como facilidade, é que eu tenho aqui uma resposta para si, mas eu quero, da sua parte, que me diga. Quando aborda, sem que tenha que ser, portanto, dar a demonstrar a atenção do terapeuta da fala é importante para acompanhamento de um doente que tenha problemas a nível de fala, porque nem é preciso que tenha um avocínio. Está a ser sério para muita coisa. Já falámos aqui tantas vezes, até a criança que não consegue gesticular como deve ser ali algo e muitas vezes pensa, ah, é da idade, é dos miminhos. Não. Já por acaso falámos bastante aqui até sobre isso. Mas, para vocês que chegam a estar a falar com as pessoas, com utentes e não só, qual intensidade são por parte das pessoas? Vêm com os olhos que quer mais um médico? Não, não, não. Não porque nós temos uma atitude diferente, não é? Mas já não passam medicamentos. Já é bom. Não precisam de ir à farmácia, não é? É curioso. Isto fez-me lembrar uma vez. Nós não somos especiais. Nós fazemos o nosso trabalho com o melhor que podemos e gostaríamos, muitas vezes, de ter melhores condições até para fazer. O que sentimos é que é extremamente gratificante para as pessoas, qualquer que seja a problemática, saber que há alguém que está disponível para aquele problema. Seja o problema maior ou menor, está disponível. Está disponível para ouvir, para dar atenção, para compreender aquilo que muitas vezes depois os outros não compreendem. Ah, mas porquê que te preocupas com isso? Ah, mas o pediatra diz para não ligar, no caso as crianças. Ah, mas os pais continuam preocupados. E o terapeuta da sala depois, muitas vezes, acalma as ansiedades que podem ser em excesso relativamente à família. Também, muitas vezes, nos adultos, muitas vezes nós ajudamos a, tenha calma, não é assim tão grave, as coisas, vocês vão conseguir resolver esta situação, vão aprender a lidar com isto, na pior das hipóteses. Ou então, vai com certeza ter ganhos, vai melhorar. Mas as pessoas, pois, sentem uma grande, um grande, e criam relações até de amizade bastante grandes com os terapeutas. De intimidade até. No meu serviço, as nossas assistentes administrativas costumam até dizer, muitas vezes, que os utentes que vêm à terapia da fala têm uma relação especial com a terapeuta. Não quer dizer que não tenham com os outros terapeutas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. Mas é diferente de ir a uma consulta médica, completamente diferente. E o facto de nós chegarmos, por exemplo, à enfermaria, quando temos uma situação aguda, ou de um doente que nos chega ao consultório, e a experiência que já temos, em termos da patologia da comunicação, de facilitarmos, sermos grandes facilitadores na transmissão da informação, da linguagem, tudo isso, é uma porta aberta para aquela pessoa, porque até aí, muitas vezes, tinha grandes dificuldades e os outros não o entendiam. Eu lembro-me de uma senhora já há muitos anos, que quando nós chegámos, eu ia com umas estagiárias e chegámos à cabeceira da cama, ela fez uma expressão de uma serenidade na sua cara e depois, mais tarde, já tinha tido alta, contou-nos e disse assim, quando vocês chegaram ao pé de mim e começaram a falar comigo, eu senti que pareciam uns anjos que tinham chegado ali, porque estavam todas vestidas de branco, o que é de esperar. Então, nós interpretámos aquilo, de facto, neste sentido em que o facto de chegarmos lá e darmos tempo, sermos facilitadores da comunicação, faz logo com que a pessoa perceba que nós estamos ali, estamos a compreender o que se passa com elas, que é a grande dificuldade. A perturbação da comunicação dá esta grande barreira comunicativa. Será que me estão a entender? Ou eu não estou a entender nada do que me estão a pedir? Então, para terminar, eu vou lhe dizer que chegou até nós, por um nosso sistema de mensagens escritas, dando-os parabéns ao entrevistado de 5 estrelas. Eu digo que não são entrevistas, são conversas, como se podíamos estar num café e cruzar algumas palavras em relação à terapia da fala. Parabéns. São enviados pelo nosso amigo Fernando Cunha, à doutora Ana Cristina. Muito obrigada. É um prazer sempre estar aqui, um duplo prazer conversar consigo e também vir falar de algo que nos é tão apaixonante. Eu acho que é importante chegarmos à população, porque muitas vezes o que se ouve constantemente é precisamos de terapeutas, e já aqui falámos com a doutora sobre isso, às vezes é porque não se consegue a consulta, porque não é engaminhado, ou isto ou aquilo. Muitas vezes, talvez, se for bem forçada as coisas, ou seja, se bem procurado, consegue-se. Sim. Nós, no Hospital de São Bernardo, temos uma consulta que está integrada no Serviço de Medicina Física e Reabilitação e que qualquer pessoa, desde que use o protocolo de acesso, pode recorrer. Sem problema de maior. Doutora Ana Cristina, quero-lhe agradecer mais de uma vez por estar presente aqui na nossa estação emissora e chegarmos à conversa com os nossos ouvintes, neste caso, de dar a conhecer o que vai ser o dia 6 de Março, que será o dia europeu da fala. Muito obrigado. Correta o que o melhor. Nós vamos nos cruzar mais vezes. Agradeço-lhe por tudo. Senhora, foi todo prazer. Ora, quanto a mim é tudo. Já sabem que amanhã, às 7 em ponto, cá estarei para mais uma emissão do Encontro Maracato. Então, para vocês, está consigo desde as 7 da manhã. Mas há sempre um conselho a dar. Seja feliz e façam alguém feliz. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã, gostaria. Foi bom? Sim, senhora. Gostou? Gostei. A senhora é fantástica, tem que dizer, não é?